Sim, pessoal, tô aqui com a incrível Cecília, da Tunus. Gente, eles já são super conhecidos pelas bolsas que vocês precisam para poder carregar os board games, mas o que eu amei nessa edição do Diversal Offline são muitas novidades. Tem vários acessórios, brinco colar, chaveiro, petisqueira, camiseta. Cara, eu tô apaixonada. Fala um pouco mais em Cecília dessas novidades. Então, a gente tá desde 2018 fazendo as bolsas para jogos de tabuleiro e aí a gente também fazia camisas. E aí, nessa edição, a gente contratou um ilustrador, o Lucas Fou. Ele fez a arte da bolsa, é uma arte exclusiva. E daí a gente começou, criou as camisas novas, criamos os meeplezinhos. Então, assim, tudo para o Diversão Offline aí, com produtos exclusivos para o Diversão Offline. É muita novidade, muita novidade, muita coisa. E, gente, assim, aqui no Diversão Offline tem jogo para tudo que é lado, mas o jogo só não é o suficiente. Os acessórios também são super importantes, né? Então, onde você vai rolar os seus dados do seu jogo, bolsa para transportar. E eu acho muito legal que a Tunis conseguiu ocupar esse lugar do mercado para quem tem vários jogos, já a galera que compra seus jogos aqui, mas também vai precisar de acessórios para contribuir aí para a sua experiência. Seja levando o jogo para outro lugar, ou até para jogar em casa, ou então para sair mostrando que você gosta, que é as board games, né? Exatamente, né? É uma área muito carente. Foi, como o pessoal gosta de dizer, né? Como escapinar o mato dos acessórios de board games. Sim, quando a Tunis chegou aqui era tudo mato, né? Cheguei aqui era tudo mato. Lá fora, em outros países já tinha esse produto, então a gente pegou inspiração, pegou o pessoal daqui de dentro e começou a fazer tudo baseado no que o meio já está acostumado. A produção da gente é nacional, a gente não importa nada da China, então assim, é um produto 100% brasileiro e 100% do Nordeste. Exatamente, isso que eu ia falar, assim, a gente aqui na São Jorge fica muito orgulhoso de ver a Tunis sempre, assim, no meio dos eventos, representando o Nordeste em um mercado que ainda é super regional, aqui para baixo do Brasil. É muito legal a gente poder levar produções super profissionais e de qualidade, levando o nome do Nordeste aí para os outros lugares também. É mostrando que o Nordeste também tem força, né? Sim, mas quem não veio na diversão offline, não pode conferir de perto e levar para casa os itens da Tunis, como é que pode comprar? Então, nós temos hoje, nós hoje trabalhamos com lojas parceiras, então assim, você entra no site turnos.com.br e lá vai ter a relação das lojas parceiras. Música 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 Música